Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, agora a gente vai estar falando de anti-inflamatórios. Meu nome é professora Lívia Melóquio da Cunha. Eu sou professora de farmacologia da Escola Superior de Ciências da Saúde, UEA, Manaus. Bom, logo de início, eu costumo colocar um conceito. O que são esses grupos aí? O que são esses grupos de fármacos? Então, o nome já está dizendo anti-inflamatórios. Então, eu coloquei um conceito de início para a gente começar a estar trabalhando hoje. Então, eu coloquei aí que eles são fármacos empregados para reduzir ou prevenir um ou mais componentes da reação inflamatória. Então, pelo conceito, a gente consegue entender que esses fármacos, eles bloqueiam a reação inflamatória. Só que eu puxei uma setinha vermelha ali e coloquei aqui que a reação inflamatória é um processo benéfico. Então, por que a reação inflamatória é um processo benéfico? Porque durante esse processo, o organismo vai reparar o tecido lesionado. Então, vamos imaginar uma pessoa que furou a mão com um prego. Naquela região, automaticamente vai se iniciar um processo inflamatório, uma reação inflamatória. O objetivo principal desse processo, dessa reação inflamatória, é limpar aquela região e cicatrizar o tecido que foi lesionado. Então, a reação inflamatória, ela é um processo benéfico, é um processo de defesa do organismo. Então, aí eu pergunto, para a gente começar a refletir. Então, quando um prescritor pode prescrever um anti-inflamatório, visto que esses anti-inflamatórios são fármacos que vão bloquear essa reação inflamatória, que é uma reação boa, é uma reação benéfica. Então, quando? Então, por isso que os prescritores têm que ter cautela ao prescrever anti-inflamatórios. Por quê? Esses fármacos vão bloquear uma reação benéfica, uma reação que vai reparar tecido, uma reação que vai limpar aqueles, porventura, micro-organismos que estiverem infectando aquela região do paciente. Então, eu pergunto, quando prescrever, será que qualquer reação inflamatória eu posso prescrever um anti-inflamatório para bloquear? A resposta é não. Então, vamos entender o porquê. Porque muitos alunos ficam me questionando isso. Por isso que eu resolvi começar com essa abordagem. Outra coisa que a gente tem que pensar também, lembrar, que o fármaco é uma molécula e essa molécula vai estar dentro dos medicamentos e essa molécula aqui tem o poder terapêutico. Ou seja, quando eu falo que o medicamento é anti-inflamatório, eu tenho que ter em mente que a molécula que está dentro do medicamento, que se chama fármaco, é que tem o poder anti-inflamatório. Então, não é o medicamento que é anti-inflamatório, e sim o fármaco que está dentro de algum medicamento. Porque o medicamento é um conjunto de substâncias químicas, incluindo o meu fármaco, que seria a molécula principal dos medicamentos. Então, vamos entender porquê e quando eu posso prescrever um anti-inflamatório. Bom, aqui a gente já tem essa certa noção. Então, aqui é um resumo da reação inflamatória, bem resumido mesmo. Então, a reação inflamatória, né? Então, aqui eu coloquei a lesão aos tecidos do corpo desencadeia uma resposta defensiva, denominada inflamação, foi o que eu falei. Então, a reação inflamatória é uma defesa do organismo. E essa reação inflamatória, ela tem quatro sinais importantes. Então, qualquer região que está ocorrendo uma reação inflamatória, eu posso estar visualizando, né? Naquela região. O robô, então vamos imaginar que a pessoa pisou no prego, né? Então, lesionou aquele tecido. Naquela região, vai se formar, vai começar a desencadear uma reação inflamatória. Qual é o objetivo dessa reação inflamatória? Curar aquela região, né? Recuperar o tecido que foi lesionado. Então, naquelas regiões que eu tenho uma reação inflamatória, eu posso ver esses quatro sinais característicos da reação inflamatória. Então, eu posso estar olhando aí nessa região, lá, ó. O robô, né? Então, o robô é o avermelhidão daquela região. Então, se a pessoa pisou em um prego, naquela região, vai se tornar avermelhada. Então, é uma característica da inflamação, né? Outra coisa que a gente pode observar, dor, calor e edema. Então, nós podemos observar esses quatro sintomas ou sinais da inflamação, certo? Então, vamos responder a nossa pergunta aqui de início, né? Quando que eu tenho que prescrever um anti-inflamatório, né? Então, eu vou puxar aqui já para o nosso quinto sintoma ou quinto sinal, né? Então, já se descreve também nas literaturas o quinto sinal da inflamação, que é a perda de função. Então, quando é que eu tenho que prescrever um anti-inflamatório? Quando o meu paciente estiver apresentando perda de função. Então, eu vou ser obrigada a prescrever um anti-inflamatório para ele. Mesmo sabendo que esses fármacos vão bloquear uma reação benéfica, certo? Então, vamos dar um exemplo de um paciente que chega no hospital com o joelho inflamado. Naquela região do joelho, eu vou encontrar rubor, ou seja, a vermelhidão. Eu vou encontrar dor, eu vou encontrar calor. Se eu tocar na região, eu vou sentir aquela região mais quente. E eu vou ver edema, o inchaço, né? Aí eu vou pedir para o meu paciente mexer o joelho, né? Será que ele consegue curvar o joelho e voltar e curvar outra vez? Se ele não estiver conseguindo movimentar o joelho, quer dizer que ele está com perda de função. Então, nesse caso, aí eu vou ter que prescrever um anti-inflamatório, ok? Então, respondendo a nossa primeira pergunta aqui de início. Então, apesar dos anti-inflamatórios serem fármacos que vão bloquear essa reação benéfica, às vezes é necessário que eu prescreva. Por quê? A inflamação está tão grande, né? E já está se observando o quinto sinal da inflamação, que é a perda de função. Bom, só para a gente relembrar como é que acontece esses estágios da inflamação, bem resumido mesmo, né? Então, vamos imaginar aqui um tecido, e esse tecido foi injuriado, né? Foi lesionado. Essa lesão, essa injúria, ela pode ser química, ela pode ser física ou ela pode ser biológica. Independente se ela é química, física ou biológica, as mesmas coisas vão acontecer. Então, na realidade, a inflamação é uma cascata de reações que vai acontecer aqui nesse tecido que foi lesionado. Só que aqui está bem resumido a nossa cascata de inflamação. Então, assim que esse tecido é lesionado, independente se é químico, físico ou biológico, a causa, né? O que vai acontecer? Imediatamente, essa região vai começar a liberar mediadores da inflamação. Então, aqui, número um, ó. Tecido lesionado libera sinais químicos. Esses sinais químicos são moléculas endógenas, são substâncias que o próprio organismo sintetiza e deixa armazenado. Então, quando ocorre uma injúria no tecido, essas substâncias endógenas, ou seja, essas substâncias que o próprio organismo sintetizou, são liberadas. Para que? Para que comece, para iniciar essa cascata da inflamação. Porque o objetivo final dessa cascata de inflamação é a recuperação do tecido. Então, eu vou ter que recuperar aquele tecido que está lesionado. Então, o início da cascata é a liberação dessas substâncias endógenas, ou seja, substâncias que o próprio organismo sintetiza. E elas são próprias para isso, para iniciar a cascata da inflamação, para no final eu ter o reparo do tecido que está lesionado. Então, repare, eu citei alguns exemplos aqui, alguns a gente chama de mediadores da inflamação. Então, algumas substâncias que vão ser liberadas aqui automaticamente quando houver essa injúria. Então, aqui eu tenho histamina, sininas, prostaglandinas e leucotrienos. Existem outras substâncias também. Então, assim que o tecido é lesado, injuriado, ocorre a liberação desses mediadores da inflamação. O que esses mediadores da inflamação vão fazer? O que essas moléculas, essas substâncias endógenas vão fazer? Elas vão ser liberadas, elas vão chegar aqui nos vasos e vão causar a vasodilatação. Então, elas vão causar essa vasodilatação. Automaticamente vai acontecer um aumento da permeabilidade capilar. Então, repare aqui, o vaso está fechadinho. Chegou os mediadores, o vaso já está mais alargado, mais dilatado. Os vasos sanguíneos. Então, juntamente com essa vasodilatação, essa extensão dos vasos, vai ocorrer o aumento da permeabilidade capilar. O que é esse aumento da permeabilidade? Esses vasos aqui, que é o endotélio, eles são... É uma parede formada por várias células, justas postas. Uma juntas, próximas das outras. Então, quando a minha permeabilidade está aumentada, essas células ficam mais afastadas umas da outra. Então, vai surgir aqui o que a gente chama de fendas. Então, repare que as células aqui, amarelas, que estavam dentro da corrente sanguínea, já estão saindo do tecido. Então, está acontecendo a famosa diapedese. Então, a diapedese é a saída dessas células de defesa, dos capilares, da corrente sanguínea aqui do paciente. Porque a permeabilidade vai estar aumentada, então elas conseguem passar pelas frestas, tranquilamente. E vêm aqui e vão fazer a limpeza dessa área. Então, aí elas vão estar limpando o quê? Elas vão estar fagocitando micro-organismos ou tecido morto, células mortas, para fazer a limpeza da região e, consequentemente, o reparo desse tecido. Então, são os três pontos aqui, bem resumidos, da nossa cascata de inflamação. Bom, vamos classificar agora os anti-inflamatórios. Então, eu coloquei aqui uma classificação. Então, os anti-inflamatórios são classificados em anti-inflamatório não esteroides, conhecido como AINES. Então, eu vou falar sempre AINES, anti-inflamatório não esteroides. Eu tenho agora aqui o paracetamol. Então, o paracetamol, ele foi agora classificado fora dos AINES. Tem alguns livros que ainda trazem o paracetamol dentro desse primeiro grupo aqui dos AINES. Ok? Mas agora eu vou já explicar o porquê que ele está fora do grupo. Mas o mecanismo de ação do paracetamol é igual ao mecanismo de ação dos AINES. Então, quando eu falo mecanismo de ação, é o processo que essas moléculas, esses fármacos vão fazer dentro do organismo para que no final ele consiga interromper aquela cascata da inflamação. Certo? Alguém está com problema no áudio? Melhorou? Está para lá? Não sei se falando mais alto, melhora? Bom, vamos... Opa, está falhando algumas vezes. Ok. Bom, vou tentar falar um pouquinho mais alto, né? Para ver se conseguem chegar bem aí o áudio. Bom, então, como eu estava falando, o paracetamol, né? Ele está fora do grupo dos AINES. Eu vou já explicar o porquê. Terceiro grupo, os glicoporticoides, né? Ou anti-inflamatórios esteroides. Eu tenho aqui os anti-reumáticos. Eu tenho aqui os anti-histamínicos. E eu tenho aqueles fármacos utilizados no tratamento da gota. Certo? Então, nós temos esses grupos de anti-inflamatórios. Hoje, nós vamos estar falando só dos três primeiros grupos. Certo? Então, vamos logo explicar o porquê que o paracetamol, ele agora está fora do grupo dos AINES. Então, aqui eu coloquei essa figura do lado, ó. Repare o seguinte. AINES, né? Então, anti-inflamatório não esteroides. AINES. E aqui eu tenho o paracetamol. Então, todos os AINES, independente do nome dele ou da estrutura química dele, porque vocês sabem, todo fármaco tem uma estrutura química definida e ele tem o nome, né? Então, por exemplo, paracetamol é o nome do fármaco, né? Então, esse nome aqui está relacionado com a sua estrutura química. Certo? Então, todos os AINES, daqui a pouco a gente vai ver exemplos de AINES, né? Eles apresentam as três atividades, ó. Ele apresenta atividade anti-inflamatória, ele apresenta atividade analgésica e eles apresentam atividade antipirética, né? Então, todos os AINES apresentam essas três atividades, ó, de maneira forte, né? O paracetamol, ele só apresenta atividade forte, ó, a antipirética, que é a diminuição da temperatura corporal, né? Ele consegue também, ele apresenta uma atividade forte, ó, analgésica, remoção de dor, mas a ação anti-inflamatória dele, ó, é fraca. Então, por essa razão, né, e a gente vai explicar mais à frente por que essa atividade dele aqui, anti-inflamatória, é fraca, a gente vai explicar daqui a pouco. Então, por essa razão, por ele apresentar essa atividade anti-inflamatória fraca, ele foi colocado fora do grupo dos AINES, porque os outros, né, os AINES, os AINES, eles têm essa atividade anti-inflamatória forte. Então, foi essa a razão dessa divisão. Mas os livros mais antigos ainda colocam, né, o paracetamol dentro do grupo dos AINES, ok? Então, vamos começar o primeiro grupo, né? Então, anti-inflamatório e não esteroides, os AINES. Então, eu já tinha comentado antes, ó, todos os AINES vão apresentar as três atividades. Atividade anti-inflamatória, que é o que a gente está interessada hoje em estudar. A gente vai falar um pouco mais da atividade anti-inflamatória. Mas a gente sabe que a gente também apresenta atividade analgésica, né, de remoção de dor e antipirética, controle de temperatura corporal, certo? Então, eu coloquei uma setinha logo para a gente saber isso aqui, ó. Apesar de todos os AINES apresentarem essas três atividades, a força dessas atividades vai variar de fármaco de AINES para outro AINES, certo? Então, ó, eu coloquei aqui o exemplo, ó, da indometazina e do ibuprofeno. São dois AINES. Então, o primeiro fármaco, ó, o nome dele, né? Então, ele tem um nome, como eu falei, uma estrutura química. O segundo fármaco também tem um nome e uma estrutura química, né? Então, o primeiro fármaco, ele é fortemente anti-inflamatório. O segundo fármaco, ele tem uma ação anti-inflamatória média. Então, é o que eu falei. Todos os AINES apresentam as três atividades, anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Mas, entre eles, existem, né, diferenças de forças de ação, vamos pensar assim, certo? Então, por que que isso acontece? Por que que um é fortemente anti-inflamatório, o outro tem uma ação anti-inflamatória média? Por que que ocorre essa diferença? Devido à estrutura química deles, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui que os AINES são um grupo de fármacos quimicamente heterogêneo, né? Mas que apresentam as três atividades aqui em cima já citadas. Então, quando eu falo que é um grupo de fármacos quimicamente heterogêneo, eu quero dizer que esses fármacos apresentam estruturas químicas diferentes entre si, certo? Porque, às vezes, tem grupo de fármacos que a gente estuda, que ele apresenta uma estrutura padrão. Não a estrutura química toda, mas um pedaço da molécula pode apresentar um pedaço padrão na molécula. Ah, todos vão ter um anel benzênico, por exemplo, né? Então, tem grupos de fármacos que a gente estuda que eles já têm uma identidade na molécula, vamos dizer assim, né? Então, olhando a molécula do fármaco, a estrutura química dele, eu já posso dizer, ah, ele pertence ao grupo químico X, ah, ele pertence ao grupo químico Y, tá? Mas os AINES não, eles são quimicamente heterogêneos, ou seja, cada um apresenta estruturas químicas diferentes entre si. Cada grupo de AINES, que a gente vai ver daqui a pouco por grupo, né? Então, eu dividi aqui os AINES por grupo, de acordo com a estrutura química deles. Então, vamos imaginar que eu tenha três grupos de AINES, né? Que a gente tem mais, mas vamos imaginar que sejam três grupos de AINES. Dentro de cada grupo, eu tenho vários fármacos que fazem parte desse grupo. Então, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, a estrutura química do grupo 1 é diferente da estrutura química do grupo 2. E a estrutura química do grupo 2 é diferente da estrutura química do grupo 3, certo? Então, eles são quimicamente heterogêneos. Bom, então vamos discutir rapidamente as três ações que os AINES apresentam, né? Então, a gente já falou aqui a ação analgésica, né? Então, essa ação analgésica é a redução da dor, mas essa dor que eles reduzem é da dor da inflamação. Então, dor oriunda de um processo inflamatório, certo? Então, os AINES, eles são indicados para uso de dor. Que tipo de dor? Dores leves à moderada. Então, se eu tenho dores muito intensas, os AINES não vão conseguir aumentar o limiar de dor do paciente. Ou seja, eles não vão conseguir fazer com que a dor cesse ou diminua, certo? Então, nesse caso, eu já vou ter que prescrever para o paciente, muitas vezes, eu tenho que prescrever aqui o analgésico opioide, que foi a nossa aula da manhã, né? Então, os analgésicos opioides, eles são mais potentes do que os AINES. Então, dependendo da patologia que o meu paciente apresenta, eu vou ter que começar a prescrever os analgésicos opioides. Muitas vezes, eu também posso associar os analgésicos opioides com o AINES. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer uma associação. Eu vou prescrever com o AINES com o analgésico opioide. Por exemplo, dor pós-operatório. Então, a dor é tão intensa do pós-operatório que, muitas vezes, o prescriptor vai ter que fazer essa associação. Então, o paciente vai ter que tomar, ao mesmo tempo, o anti-inflamatório não esteroide e o analgésico opioide. Então, os AINES, eles apresentam ação farmacológica, né? A ação farmacológica deles vai ocorrer nas terminações nervosas periféricas, certo? Então, é uma característica deles. A aproximação que eles apresentam, ação antipirética, né? Então, é uma redução da temperatura corporal patologicamente elevada, tá? Então, como é que eles vão fazer essa redução da temperatura? Então, eles vão fazer isso, inibição da produção de prostaglandina do tipo E, lá no hipotálamo. Então, lá na região do hipotálamo, onde tem um ajuste de temperatura. Então, tem um ponto lá, né? Que eleva a temperatura corporal, né? Então, com isso, os mecanismos regulatórios da temperatura entram em ação para reduzir a febre. Por exemplo, sudorese. Então, o paciente começa a suar muito. Então, com isso, eu vou fazer, vai ocorrer a diminuição da temperatura corporal, né? Pode fazer também, por exemplo, a vasodilatação superficial. Também vai ajudar a diminuição da temperatura corporal. E a ação anti-inflamatória, que é o nosso caso aqui de estudo. Então, a gente vai dar maior ênfase à ação anti-inflamatória dos aines, né? Então, a gente já comentou de início, essa ação anti-inflamatória está relacionada pela diminuição da reação inflamatória. Apesar da reação inflamatória ser uma reação benéfica, porque ela vai recuperar os tecidos, como nós já comentamos, né? Às vezes, é necessário que o prescritor passe para o seu paciente um anti-inflamatório. Então, vai mudar, vai modificar a reação inflamatória. Então, essa reação inflamatória, na realidade, são várias reações que acontecem dentro da célula. Então, a gente chama de cascata da inflamação, né? Então, não é só uma reação que vai acontecer, uma reação bioquímica que está acontecendo lá dentro da célula. São várias reações bioquímicas acontecendo. Então, geralmente, uma após a outra, né? Então, por isso, essa ideia de cascata. Então, a reação inflamatória, na realidade, são reações em cascata. Então, são várias reações em cascata que vai acontecer dentro da célula, onde tem aquele tecido lesionado. E o objetivo principal é recuperar aquele tecido, certo? Então, vamos entender como é que os aines vão fazer isso. Como é que eles vão diminuir essa reação inflamatória? Como é que eles vão bloquear essa reação inflamatória? Certo? Então, vamos ver. Primeiro, eles vão reduzir a síntese de prostaglandina. Lembrem? Lembram da prostaglandina? A prostaglandina é um dos mediadores da inflamação, que a gente falou logo de início. Então, aqui no nosso desenho, vou voltar um pouquinho. Aqui, logo que o tecido é lesionado, injuriado, ocorre automaticamente a liberação dos mediadores da inflamação. E um desses mediadores está aqui, prostaglandina. Certo? Então, a gente já está começando a falar do mecanismo de ação dos aines. Então, como é que eles vão atuar para que eu, no final, observe uma reação anti-inflamatória desse fármaco, né? Desses fármacos, né? Que é um grupo de fármacos aqui dentro. Então, vamos lá. Reduz a síntese de prostaglandina. A gente vai já ver como é que ele faz isso. Outra coisa que ele faz, diminui a vasodilatação e permeabilidade capilar. Com isso, vai diminuir o edema. Então, vamos voltar a nossa foto de novo, a nossa figura. Que nós tínhamos falado lá no início. Então, lembram? Vai diminuir a vasodilatação. Então, vai fechar os vasos agora, né? É o contrário. E vai diminuir a permeabilidade capilar. Com isso, eu vou ter diminuição de edema. Vamos entender o porquê. Vamos voltar na nossa figura. Aqui, da cascata. Então, lembrem? Lembram? Quando os mediadores da inflamação são liberados, eles chegam perto dos vasos. Vão causar uma vasodilatação. Vai causar um aumento da permeabilidade capilar. E aí, vai acontecer a famosa diapedese. Aquelas células de defesa que estão no vaso vão sair pelas frestas. E vão aqui no material, aqui na região lesionada, e fazer a limpeza. Fagocitar o que podem fagocitar para limpar. Certo? Então, os aines, eles vão fazer o seguinte. Eles vão fazer o contrário. Eles vão chegar aqui e vão forçar uma vasoconstricção. Então, eles vão fazer com que os vasos voltem a ficar mais estreitos, né? Com isso, vai diminuir a permeabilidade capilar. E, claro, que a diapedese vai cessar. Certo? Então, se a diapedese cessou, eu não vou ter mais essas células aqui, de limpeza, aqui na região. Então, o que esse anti-inflamatório está fazendo? Parando a minha cascata de reação. Parando a minha reação inflamatória. Então, ele pode parar essa cascata em qualquer ponto da cascata. Não precisa ser necessariamente no início. Pode ser em qualquer ponto da cascata. Isso vai depender do fármaco que está sendo administrado ao paciente. Certo? A gente vai ver o mecanismo de ação melhor. Então, ele fazendo isso, né? Que é o contrário. Então, se eu tenho os vasos agora mais estreitos, eu não tenho saída de água da minha corrente sanguínea para o tecido. Como eu tinha aqui, quando ele está vasodilatado, aqui, quando ele está dilatado, aliás, eu tenho, além de saída das células aqui de defesa para o tecido, eu tenho saída de líquido da minha corrente sanguínea, né? Então, o sangue, ele tem a parte líquida. Tem água também dentro da corrente sanguínea. Então, essa água vai sair, vai para o tecido, vai aumentar aqui, vai ocorrer um edema nessa região, né? Então, se eu faço, se o Zainis faz uma vasoconstricção, diminui a permeabilidade capilar, ele vai automaticamente cessar de apedese e vai cessar a saída de líquidos da corrente sanguínea. Então, automaticamente, o edema vai diminuir. Se o edema diminui, eu vou ter diminuição da dor também. Porque se eu tenho um edema aqui nessa região, o edema vai comprimir as terminações nervosas. Então, o paciente vai sentir dor. Então, se eu tenho menos água, menos edema, eu vou ter menos dor nessa região também. Vamos voltar lá. Então, está aqui, ó. Diminui edema e diminui dor. Foi o que eu falei. Então, vamos entender aqui o primeiro ponto. Como é que os AINIs vão fazer para reduzir a síntese de prostaglandina? Quando a gente fala síntese, é a produção de prostaglandina. Lembram que eu já tinha comentado? A prostaglandina, assim como todos os outros mediadores da inflamação, são substâncias endógenas. Essas substâncias endógenas são substâncias que o próprio organismo sintetiza. Ou seja, o próprio organismo produz para ter uma utilidade dentro do organismo. Ela vai ter uma função, que no caso é dar início a essa cascata de inflamação. Então, vamos entender como é que ele bloqueia essa produção desse mediador da inflamação. Então, está aqui, ó. Então, entra como mecanismo de ação dos AINIs. Então, independente de qual AINI eu esteja trabalhando ou prescrevendo, eles vão fazer o mesmo mecanismo de ação, certo? Então, por exemplo, nós falamos aqui de dois AINIs. Indometacina e o ibuprofeno. Cada um, ó. Cada fármaco aqui tem um nome diferente, tem uma molécula, uma estrutura química diferente um do outro. Mas o mecanismo de ação, o que é que o outro faz, o outro também faz. Certo? Então, independente do nome do meu AINI e independente da estrutura química deles, o mecanismo de ação vai ser o mesmo. Então, vamos entender o mecanismo de ação. Ó. Então, está aqui, mecanismo de ação, né, para a minha ação anti-inflamatória, que é o que interessa para a gente nessa aula. Então, ele vai fazer inibição da síntese de prostaglandina. Como é que ele vai fazer isso? Aí eu coloquei aqui, ó, para chamar a atenção. Que a prostaglandina é um dos mediadores da reação inflamatória. Um dos mediadores da cascata de inflamação. Então, para eles inibirem a produção das prostaglandinas, eles vão inativar essa enzima aqui, ó. Inativa. Então, os AINIs, esses fármacos, vão vir nessas enzimas aqui, vão inativar a enzima. Quais são as enzimas? As ciclooxigenases. Então, gente, lembram? Esse ASE no final, né? Se eu tenho uma nomenclatura e eu tenho no final ASE, eu estou falando, eu estou... Eu estou falando de uma enzima. Então, a terminação ASE no final caracteriza as enzimas. Então, as ciclooxigenases, elas apresentam duas isoformas, que eu chamo de COXI-1 e COXI-2. Então, você pode usar aí a abreviação, né? A abreviação do nome. Então, eu posso aqui falar só COXIs, né? Então, os AINIs bloqueiam, ou seja, inativam as ciclooxigenases. E aí, eu não vou ter a formação de prostaglandina. Então, vamos entender como é que acontece isso. Ó, esse desenho aqui, vamos imaginar que aqui seja uma célula. Isso aqui, tudo que está acontecendo é dentro da célula. E aqui é fora da célula, certo? Então, aqui eu tenho uma membrana plasmática da célula. Lembram daquele desenho da membrana plasmática? Tem duas camadas de lipídios, a primeira camada e a segunda camada. Aumentado aqui, para a gente lembrar que aqui é a membrana plasmática da célula. Então, vamos lá para dentro da célula. Olha o que acontece. Aqui eu tenho a COXI-1, que ela é chamada de doméstica. A gente vai já ver por que ela é chamada assim. E eu tenho a COXI-2, que ela é chamada de induzida. A gente vai ver também já já por que ela é chamada de induzida. Repare uma coisa. Eu tenho essa molécula aqui, chamada ácido aracidônico, dentro da célula. Essa molécula aqui, o ácido aracidônico, ele pode se transformar, olha aqui, em prostaglandinas. Então, essa transformação do ácido aracidônico nessas prostaglandinas aqui, é uma reação bioquímica, uma reação que está acontecendo dentro da minha célula. Dentro da célula lá do paciente, né? Então, para acontecer essa transformação dessa molécula ácido aracidônico em prostaglandina, eu consigo de uma enzima para acelerar essa reação. Então, as enzimas, né? Elas têm um papel fundamental dentro dos organismos vivos. Que seria o quê? Acelerar a velocidade das reações bioquímicas. Então, por exemplo, a molécula ácido aracidônico está sendo transformada em uma molécula chamada de prostaglandina. Então, para que aconteça essa reação aqui, para que ela aconteça mais rápido, eu preciso dessas enzimas para estar acelerando a velocidade. A reação aconteceria sem a presença das enzimas? Aconteceria. Só que demoraria muito tempo para acontecer. Poderia acontecer aí depois de anos, né? Então, não pode existir essa espera dentro dos organismos vivos, né? Então, qualquer reação bioquímica que acontece dentro dos organismos vivos, sempre vai ter uma enzima que vai acelerar a reação. Então, as enzimas não fazem a reação. Elas só aceleram as reações bioquímicas, certo? Então, aqui eu tenho a coxion acelerando aqui, ó. O ácido aracidônico sendo transformado em prostaglandinas. Só que, olha só. Essas prostaglandinas aqui, ó. Puxei uma setinha, ó. São prostaglandinas de proteção da mucosa gástrica. Vamos já falar isso daí. Então, essas prostaglandinas são prostaglandinas boas, né? Então, quando eu falo que ela vai fazer uma proteção gástrica, ela vai criar uma película, né? Na parede do estômago, para que o estômago fique protegido do ácido que ele libera, que ele produz e libera constantemente, né? Então, para que eu não tenha aquela famosa queimação, para que o paciente não tenha aquela famosa úlcera ou gastrite, né? Então, eu tenho que ter essa proteção. Então, o próprio organismo cria essa proteção. Como é que ele cria essa proteção? Ele pega o ácido aracidônico, transforma em prostaglandinas de proteção gástrica. Só que essa transformação, ó, para que ela aconteça mais rápido, eu preciso da enzima COXI-U. Por que ela é chamada de doméstica? Porque ela está acelerando a formação de prostaglandinas de proteção. Prostaglandinas boas, então. Vamos falar assim. É certo? Só que os nossos AINs, ó, eles não bloqueiam. Eles bloqueiam as duas, ó. COXI-U, COXI-U. Né? Então, eles se ligam nessas enzimas. Olha ela aqui. Coloquei aqui. AINs. Então, quando ele se liga, aqui vem os AINs e se ligam na COXI-U. Quando ele se liga aqui, ó, ele bloqueia a COXI-U. Se a COXI-U está bloqueada, ela não vai conseguir acelerar a transformação do ácido aracidônico em prostaglandina de proteção gástrica. Então, eu botei um X, ó. Vai bloquear essa reação. Então, os AINs inativam a COXI-U e a reação vai parar aqui. Certo? Então, o que acontece com o paciente? Primeiro sintoma de tomada de AINs. Muitos pacientes relatam. O efeito colateral mais comum seria aquela ardor do estômago, né? Aquela queimação. Por quê? Porque eu não vou ter a formação mais das prostaglandinas de proteção. Vai estar bloqueada essa minha reação aqui, ó. Quem bloqueou os AINs bloquearam a COXI-U e ela não consegue mais atuar. Certo? Só que também eles vão lá, ó. Eles bloqueiam a COXI-U, que é a famosa induzida, né? Então, ó, bloqueando a COXI-U, o que a COXI-U acelera? O que ela acelera, essa enzima? A transformação de ácido aracidônico em prostaglandinas também, só que prostaglandinas de inflamação. Prostaglandinas que vão causar dor ou febre, né? Que também é um dos sintomas lá, os sinais da inflamação. Deu para entender, então? Então, os AINs vão vir. Qual o mecanismo de ação dos AINs? Eles inativam COXI-U e COXI-U e, com isso, bloqueiam, né, ó, a formação de prostaglandinas, ó. Prostaglandinas de inflamação. Porque lembre-se que os AINs, eles são anti-inflamatórios. Então, eles vão ter que bloquear a minha reação inflamatória, né? Então, só que o ideal seria que eles bloqueassem só a COXI-U, reparem, porque a prostaglandina de inflamação está aqui, ó. O ideal seria que eles só bloqueassem a COXI-U e deixassem a COXI-U funcionando normal, porque nós necessitamos dessa prostaglandina aqui, ó. Porque ela vai fazer uma proteção gástrica, né? Mas ele não é seletivo, ou seja, ele inativa tanto uma quanto a outra. Então, eu falo que ele não é seletivo, certo? Esse desenho nós vamos voltar ainda para explicar mais coisas sobre ele, tá bom? Ó, então, lembrando que a gente está explicando essa parte aqui, para ninguém ficar perdido, ó. Como é que os AINs inibem, né? Reduz a síntese de prostaglandina. Como é que ele vai fazer essa ação? Né? Foi o que eu falei agora, ó. Inativando o COXI-U e COXI-U2. E aí, tá aqui, ó. Inativa COXI-U e COXI-U. Pois, o ácido aracidônico não vai ser transformado em prostaglandina de proteção gástrica. E não vai ser formado, não vai ser transformado em prostaglandina de inflamação. Então, o que eu quero com o meu anti-inflamatório? Parar a minha reação inflamatória, certo? Então, vamos lá ver um pouquinho uma diferença entre COXI-U e COXI-U2. Ó, então, eu coloquei aqui. Aqui está explicando. A COXI-U é a enzima doméstica. Por que ela é chamada de doméstica? Ó, ela é responsável pela produção fisiológica de prostanoides para a regulação de processos celulares normais. Como a citoproteção gástrica, foi o que a gente já acabou de falar. Né? Aquela proteção da parede do estômago, né? Ela também está relacionada com a homeostase vascular, com a agregação plaquetária e com a função renal. Então, em outras palavras, a COXI-U, ela é chamada de enzima doméstica porque ela está constantemente sendo sintetizada. Ela está constantemente sendo produzida pelo organismo. Para quê? Para exercer essas funções que ela exerce dentro do organismo, né? Para estar auxiliando aí na agregação plaquetária, para estar auxiliando na função renal, né? Para estar auxiliando aí na homeostase vascular. E o que a gente já falou bastante, para estar fazendo essa proteção gástrica aí da parede do estômago. Tá certo? Então, repare como é o design, né? O desenho dessa enzima. Então, só para a gente ter uma noção. Então, as enzimas, elas são classificadas, como muita gente conhece, né? Nos livros retratam, como se fosse um novelo de lã. Então, é uma molécula que ela se dobra. Uma parte da molécula se dobra sobre a outra parte. Então, na realidade, ela toma mais ou menos uma estrutura de novelo de lã, para que a gente entenda melhor. Então, as enzimas são moléculas grandes, né? Que se dobram sobre si mesmas e apresentam uma estrutura mais ou menos como um novelo de lã. Repare que dentro dessa estrutura, eu tenho meu sítio ativo. Então, aqui eu tenho minha enzima COXI-U e esse espaço de dentro é meu sítio ativo. O que faz o sítio ativo, né? Então, vamos imaginar aqui. Vamos voltar para o nosso desenho. Ó, COXI-U. Eu estou falando da COXI-U. Ela pega aqui o ácido aracidônico, certo? Vai ser transformado em prostaglandina de proteção gástrica. Aonde é que vai acontecer essa reação bioquímica? Ou seja, aonde é que vai acontecer essa modificação dessa estrutura? Onde é que o ácido aracidônico vai mudar, vai se transformar nessa outra molécula aqui, ó? Vai ser dentro do sítio ativo das enzimas. Então, vamos voltar para a nossa enzima COXI-U. Então, você imagina o ácido aracidônico entrando aqui, ó, dentro, né? Do sítio ativo da enzima. Então, aquela transformação da molécula de ácido aracidônico para aquela prostaglandina de proteção gástrica vai acontecer aqui dentro do sítio ativo da enzima. E quando acontecer essa transformação, né? O material, a molécula que originou, no caso, que foram as prostaglandinas de proteção, elas vão sair do sítio ativo, certo? Então, eles só ficam lá dentro do sítio ativo durante a reação bioquímica. Depois, elas vão sair do sítio ativo da enzima, certo? Então, todas as enzimas funcionam assim. Se eu tenho uma enzima que acelera determinada reação bioquímica, né? Aquela molécula que ela vai trabalhar em cima vai ter que entrar no sítio ativo. Essas moléculas que entram no sítio ativo e que as enzimas conseguem acelerar a sua transformação são chamadas de substratos. Então, aqui para a COXI-1, o substrato da COXI-1 é o ácido aracidônico, porque ele vai entrar no sítio ativo dela e lá dentro do sítio ativo dela ele vai ser transformado em prostaglandina de proteção gástrica, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui na COXI-2, ó. O ácido aracidônico, ele também é substrato para a COXI-2. Então, ele vai ter que entrar no sítio ativo da COXI-2 e lá dentro ser transformado em prostaglandina agora de inflamação, tá? Então, vamos voltar lá. Então, de novo, né? Falando por que ela é chamada de enzima doméstica, porque ela está constantemente sendo sintetizada. Ela está constantemente sendo produzida, porque o organismo necessita dessa enzima para exercer essas funções aí, certo? O que foi discutido. Vamos dar uma olhadinha na COXI-2? Ó, a COXI-2, reparem uma diferença que tem, ó. Olha o sítio ativo da COXI-1 e olha o sítio ativo da COXI-2. É um sítio ativo mais amplo, né? Eles falam que é mais plártico, mais elártico, né? Ele é maior do que da COXI-1, tá? Mas é aquela mesma ideia. Se a COXI-2 transforma o ácido aracidônico, né? Aqui, ó. Em prostaglandina de inflamação, o ácido aracidônico vai ter que entrar no sítio ativo da COXI-2. Então, o ácido aracidônico também é um substrato para a COXI-2. Então, vamos voltar nela. Então, imagine aqui o nosso ácido aracidônico entrando no sítio ativo. Aquela reação bioquímica acontecendo dentro desse sítio e formando aqui a prostaglandina de inflamação, né? E de dor e de febre. E aí, ela sai do sítio ativo depois de formada. Tá certo? Então, essa COXI-2, essa enzima, ela é chamada de enzima constitutiva, né? Então, por que ela é chamada de constitutiva? Então, ela é expressa de maneira constitutiva. Ou seja, ela é sintetizada em alguns tecidos. Ela está presente em alguns tecidos, né? Então, ela está presente no cérebro, nos rins e nos ossos. Mas a grande quantidade de enzima COXI-2 é sintetizada quando o indivíduo apresenta um estado inflamatório. Então, por isso que aqui no desenho eu coloquei ela como induzida, ó. Ou seja, a sua síntese só vai ser acelerada, só vai ser induzida, se o paciente apresentar alguma reação inflamatória. Certo? Então, aqui eu coloquei, ó. Alguns exemplos, né? De situações, né? Que pode fazer com que aumente a síntese de COXI-2. Então, por exemplo, o estresse oxidativo, né? Lesão nas células vai causar aumento da síntese da COXI-2. Isquemia, convulsões, né? Doenças neurodegenerativas fazem também que aumente a concentração, né? A síntese, a produção da COXI-2. Então, aqui doenças neurodegenerativas, a mais falada que a gente fala muito, o Alzheimer, o Parkinson, né? Tá certo? Então, se o paciente apresentar algum fator desse daqui, ó, que na realidade, né, vai desencadear uma reação inflamatória, ou automaticamente, o organismo automaticamente, ele vai aumentar a produção da COXI-2. Então, por isso que ela é chamada de induzida. Certo? Aqui, novamente, o desenho, para não ficar voltando, né? Então, está aqui, ó, os fatores indutores, né, da síntese da COXI-2, certo? Foi o que a gente já tinha falado. Aí, eu vou chamar um pouquinho a atenção logo aqui, ó. A gente falou muito do ácido aracidônico, mas em cima do ácido aracidônico. Como é que esse ácido aracidônico foi formado dentro da célula, né? Então, tem uma primeira etapa aqui que eu não tinha falado ainda. Então, vamos discutir um pouquinho essa primeira etapa, porque daqui a pouco eu vou falar dessa fosfolipase A2. É uma outra enzima, ó. No final, o ácido é uma enzima. Então, eu vou me imaginar aqui a minha célula, como eu tinha falado. Aqui é a minha membrana celular, né? Ó, tem a primeira camada de lipídio e a segunda camada de lipídio, certo? Então, vamos lembrar um pouquinho o que são os lipídios, né? Os lipídios, eles são um grupo heterogêneo de moléculas. Então, é aquela mesma ideia, né? Que a gente tinha falado aqui dos Aynes. Ah, é um grupo químico heterogêneo. Então, os lipídios também são um grupo de moléculas heterogêneas. Por quê? Porque cada lipídio vai ter uma estrutura química diferente. Então, por exemplo, quando eu falo que o colesterol, o colesterol, ele tem uma estrutura química definida. Então, o colesterol é um lipídio, certo? Eu posso ter aqui na membrana colesterol preso por aqui, que não está aparecendo no meu desenho. Eu posso ter aqui na membrana, né? Olha aqui que eu já botei fosfolipídios. Então, é um tipo de lipídio. Eu posso ter na membrana glicofosfolipídios. É outro tipo de lipídios, certo? Então, dentro da membrana, eu posso ter vários lipídios diferentes um do outro. Só que eu vou chamar a atenção só para esse tipo aqui, fosfolipídio. Então, são os fosfolipídios de membrana, certo? Então, ele que vai originar o ácido aracidônico. O fosfolipídio de membrana, ele é transformado em ácido aracidônico. E essa transformação, ela vai acontecer, ó. Ela vai acontecer sendo acelerada por essa enzima aqui, a fosfolipase A2. Daqui a pouco, a gente vai falar de novo dela, né? Então, quem é que desencadeia essa formação, essa transformação do fosfolipídio de membrana em ácido aracidônico? Olha aqui, é a injúria. Então, vamos imaginar aqui que o tecido foi injuriado. Vamos imaginar uma pessoa pisando no prego, né? Então, ele foi injuriado aquela região. Essa injúria, como eu já tinha comentado ainda agora, pode ser química, pode ser física ou biológica. Então, independente da injúria que aconteça, automaticamente, quando esse tecido é lesionado, quando essa membrana é lesionada, o fosfolipídio de membrana se transforma em ácido aracidônico. Só que eu tenho que ter uma enzima que acelere essa mudança, essa transformação, né? E essa enzima é a fosfolipase A2. Então, é aquela mesma ideia. Vamos pensar essa fosfolipase A2 como uma molécula grande, dobrada sobre si, né? Formando aquele novelo de lã, como a gente viu aqui da COX-1 e COX-2, né? A mesma ideia, aquele novelo de lã com o sítio ativo aqui também, né? Então, a fosfolipase A2 também vai ter essa mesma estrutura, essa mesma ideia. Então, para o fosfolipídio de membrana ser transformado em ácido aracidônico, o fosfolipídio de membrana vai ter que entrar no sítio ativo da fosfolipase A2, certo? Dê para entender? Então, a mesma coisa que acontece aqui que a gente já comentou, da COX-1 e COX-2. Então, o fosfolipídio de membrana vai ter que entrar no sítio ativo da fosfolipase A2 e aquela transformação vai acontecer aqui dentro do sítio ativo, certo? Então, eu posso dizer que o fosfolipídio de membrana é substrato para a fosfolipase A2. Assim como o ácido aracidônico é substrato para a COX-1 e para a COX-2, certo? Vamos pulando. Ó, aí aqui eu coloquei uma do lado da outra para a gente estar diferenciando, né? Então, aqui, reparem, eu coloquei os AINs bloqueando COX-1 e COX-2. Aí, como é que ele vai bloquear essa COX-1 e COX-2? Porque eu não tinha... Ok? Ok. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Nós já estávamos comentando aqui... Do fosfolipídio de membrana, né? Então, na hora que o fosfolipídio de membrana é transformado em ácido aracidônico, ele vai precisar entrar no sítio ativo dessa enzima aqui, fosfolipase A2. Então, vamos imaginar a fosfolipase A2, né? Com essa mesma estrutura aqui, ó. A gente tinha falado da COX-1 e COX-2, tá certo? Então, o fosfolipídio de membrana é o substrato, né? Como eu tinha comentado ainda agora. Ou seja, a molécula que vai entrar no sítio ativo, né? Dessa outra enzima aqui, a fosfolipase A2, certo? Então, nós falamos aqui dos AINs, né? E aqui eu vou chamar a atenção para essa setinha, ó. Nós temos um grupo de fármacos, né? Que eles são chamados, conhecidos como inibidores seletivos de COX-2. O que significa isso? Significa que eles só bloqueiam a COX-2, que seria o ideal que eu tinha comentado ainda agora, né? Então, era bom o anti-inflamatório que só bloqueasse, só inativasse a COX-2. Que aí eu não teria a formação da prostaglandina de inflamação. Então, ele estaria aí agindo de maneira, né? A ação que ele estaria fazendo era a ação anti-inflamatória. Então, o ideal era bloquear só a COX-2 e não bloquear a COX-1. Então, foi criado essas moléculas aqui, ó. Esses fármacos, inibidores seletivos de COX-2. Tá certo? Aí eu pergunto, por que esses inibidores seletivos de COX-2 só se ligam na COX-2 e não se ligam na COX-1? Então, vamos para a estrutura delas, para entender. Então, está aqui, ó. Sítio ativo da COX-1, sítio ativo da COX-2. Então, o sítio ativo da COX-2, como eu falei ainda agora, ele é maior, ele é mais flexível, né? Então, os inibidores seletivos de COX-2 conseguem se adaptar aqui. Conseguem fazer uma ligação aqui, né? E aí bloqueia a COX-2. Mas eles não conseguem se ligar na COX-1, porque o desenho do sítio ativo da enzima é diferente. Então, a estrutura química desses inibidores seletivos de COX-2 é uma estrutura química que só encaixa bem aqui na COX-2, mas não encaixa bem na COX-1. Então, é por isso que eles só inativam a COX-2, só que eles trazem muitos efeitos colaterais, né? Então, quando surgiram de início, todo mundo queria prescrever inibidor seletivo de COX-2. Só que ele tem muitos efeitos colaterais, a gente vai ver daqui a pouco, e são graves. Então, quando for prescrever esses inibidores seletivos de COX-2, também tem que ter um critério maior. Então, vamos pulando aqui, vamos ser um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui eu vou classificar agora esses AINs quanto à estrutura química deles, ó. Uma classificação segundo a estrutura química. A gente já sabe que cada fármaco tem uma estrutura química e tem um nome, né? Então, ele começa o primeiro grupo, ó. Derivados do ácido salicílico. Então, são os AINs que têm, que se derivaram dessa molécula aqui. Então, aqui está dentro, ó, que todo mundo conhece, o ácido acetil salicílico, né? A famosa aspirina, né? Está certo? Então, o ácido acetil salicílico, que é o AS, né? É o protótipo dos AINs. O que é o protótipo? É a molécula padrão desse grupo de fármaco, né? Então, é aquele modelo que eu sempre vou me basear. Então, eu vou estar aí fazendo... Se eu pego um outro AIN, eu vou ter que avaliar a potência desse AIN. Eu vou avaliar com a potência do ácido acetil salicílico. Então, eu vou comparar. Será que esse AIN é mais potente do que o AS? Será que esse AIN, ele é mais seletivo do que o AS? Então, o AS, né? O ácido acetil salicílico, ele é o protótipo do grupo. Ele é a molécula padrão. Então, é uma molécula que eu vou fazer comparação com as outras. Está certo? Então, vamos lá. Então, ele é uma molécula protótipo, né? É o padrão do grupo. Então, como ele é um AIN, ele vai apresentar as três propriedades, anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Qual é o mecanismo de ação? O que o ácido acetil salicílico faz? A mesma coisa que nós já discutimos, ó. Ele vai bloquear COX-1 e COX-2. É a mesma coisa. Ele é um AIN. É. O mecanismo de ação é igual para todos, né? Então, bloqueia COX-1 e bloqueia COX-2, tá? Só que tem uma diferençazinha do ácido acetil salicílico. Ó. Ele vai inibir as COX-1 e COX-2, só que de maneira irreversível. O que é irreversível? Na hora que ele ligar na COX-1 e na COX-2, ele não vai mais desgrudar. Ele não vai mais descolar dela. E aquelas enzimas que ficaram presas no ácido acetil salicílico, elas vão ser inativadas. Elas não vão ter mais função dentro do organismo. E o organismo vai fazer o quê? Vai fazer a reciclagem dessa molécula. Tá? Então, vocês sabem que todas as moléculas que o organismo sintetiza, ela também passa por uma reciclagem. Tá certo? Então, a famosa morte programada, né? Então, eu tenho determinadas células, elas já têm o tempo de vida, né? Então, todas as células do organismo funcionam mais ou menos assim. Já tem uma morte programada. Vai chegar uma hora que elas vão ser recicladas. Vão ser destruídas, tá? Então, essas COX-1 e COX-2 que se ligam com o ácido acetil salicílico, elas já vão ficar inativadas e já vão ser destruídas. Por quê? Porque ele faz uma ligação química, né? Inreversível com elas. Então, é uma ligação química forte. Não solta mais. Tá certo? Então, como é que vai acontecer isso? Olha aqui. O ácido acetil salicílico vai acetilar as enzimas. Vai acetilar a COX-1 e a COX-2. Eu coloquei o desenho para a gente entender melhor. Tá aqui ele, o ácido acetil salicílico. Quando ele entra no organismo, o que vai acontecer? O paciente toma o ácido acetil salicílico. Tem essa pontinha aqui que está destacada, que é o grupo acetil. Então, o que vai acontecer com esse grupo acetil aqui? Que é essa parte aqui da molécula. Esse grupo acetil vai ser deslocado, vai ser transferido para a COX-1 e COX-2. Então, aqui eu tenho as COX-2. Esse grupo acetil vai sair do ácido acetil salicílico e vai se ligar nas COX-2. Olha aqui ele já. Só que essa ligação aqui é uma ligação química forte. O grupo acetil não vai mais deslocar das COX-1 e COX-2. Então, elas vão ficar inativadas. Já vão para a morte programada. Já vão ser recicladas. Tá certo? E aí, o que acontece com a molécula? Olha aqui. O ácido acetil salicílico liberou o grupo acetil. Esse grupo acetil se ligou com a COX-1 e COX-2 e inativou essas duas enzimas. E o ácido acetil salicílico se transformou no ácido salicílico. Então, é uma outra molécula. Isso aqui é uma molécula e isso aqui é uma outra molécula. Por quê? Porque saiu esse grupo da molécula original. Tá certo? Então, aqui, o que eu falei está escrito aqui. Vai ocorrer uma transferência do grupo acetil do ácido acetil salicílico para as COX-1 e COX-2. Então, inativando a minha enzima, vamos voltar para o nosso desenho. Inativando a minha enzima, COX-1 e COX-2, vai parar essa transformação do ácido aracidônico em prostaglandina de proteção e o ácido aracidônico em prostaglandina de inflamação. Então, repare que é a mesma coisa. Certo? Então, vamos lá pular. Aqui, ó. Aí, ele vai apresentar os efeitos adversos, né? Como ele é o protótipo do grupo, né? Então, o ácido acetil salicílico é o protótipo dos AINES. Então, geralmente, os efeitos que ele causa, outros também causarão. Então, olha aí. Efeito gastrointestinal, que é o principal que eu tinha comentado. Então, vai apresentar mal-estar gástrico, pode apresentar, o paciente pode apresentar náuseas, vômitos, né? Sangramento e gastrite erosiva. Então, por que que isso vai acontecer? Vamos voltar no nosso desenho, que eu já tinha comentado. Porque eu não vou estar tapecendo a síntese, né? A produção dessa prostaglandina aqui, ó. Que é de proteção gástrica. Então, o principal sintoma adverso, né? O principal sintoma colateral dos AINES é aquele mal-estar gástrico. Certo? Vamos pular um pouquinho agora mais rápido. Ah, o ácido acetil salicílico também, ó. Ele pode diminuir a agregação plaquetária, né? Pela inibição da síntese do tromboxano A2. Então, tem paciente que faz uso diário de ácido acetil salicílico, né? Para poder estar diminuindo essa agregação plaquetária aqui. Por exemplo, aí para evitar a trombose. Tá certo? Então, ele também tem essa função. Então, vamos pular um pouquinho agora mais rápido. Lembre-se que a gente está no primeiro grupo, ó. Derivados do ácido salicílico. Vamos para o segundo grupo. Já falamos esse. Segundo grupo dos AINES, ó. Derivados do ácido propiônico, né? Então, aqui dentro eu tenho o ibuprofeno, né? Então, é a mesma coisa. O ibuprofeno e esses outros fármacos aí, ou seja, os derivados do ácido propiônico, como ele é um AINES, né? Eles são AINES. Então, eles também vão ter ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética, né? Então, está comentado aqui, ó. Certo? Então, é padrão, né? Apresenta grande aceitação no tratamento da artrite reumatoide, né? E osteoartrite, por apresentar efeitos gastrointestinais menores do que o ácido acetil salicílico. Então, aquele desconforto gástrico, né? Com esse grupo de AIN aí, é menor. Então, se a pessoa já tem gastrite, né? Então, eu posso estar prescrevendo aí o AIN do grupo dos ácidos, derivado do ácido propiônico. Então, isso aí vai de cada paciente, né? Eu tenho que fazer um diagnóstico correto no paciente. Eu tenho que fazer uma anamnese correta do paciente. Então, vamos pular aqui o ácido propiônico. Próximo grupo, ó. Derivados do ácido acético, né? Então, a gente tinha comentado ela ainda agora, ó. Indometazina, né? Então, possui a mesma coisa. É o AIN? É. Então, vai possuir os três efeitos, né? Analgésico, antipirético, anti-inflamatório. Ela vai inibir as cóxis? Também, porque é um AIN, né? Esse grupo vai inibir as cóxis? Vai, porque é um AIN. Eles são AINs, então eles bloqueiam o inativo, o COXI-1 e o COXI-2. Só que aí, nesse caso, é de maneira reversível, né? Então, os outros grupos, tirando o ácido acetil salicílico, essa inativação, ela é de maneira reversível. Ou seja, ela liga e inativa para determinado tempo aquela enzima e depois desliga. E a enzima vai estar apta para exercer sua função dentro do organismo, certo? Vamos pular para o outro grupo, ó. Derivados do OXICAM. Então, aí tem os PIROXICAM, né? Tem o PIROXICAM, MELOXICAM e outros OXICAMs, né? Então, esse grupo de fármaco aí, ó. Eles apresentam meia vida longa. Nós não tínhamos comentado, eu vou já falar. O que permite uma administração uma vez ao dia. Então, não precisa estar tomando, renovando a dose constantemente, né? Basta tomar uma vez ao dia. Por quê? Porque esses fármacos, né? Eles apresentam uma meia vida longa. O que é a meia vida longa? A meia vida longa é o tempo necessário para que o fármaco seja, diminua a concentração do fármaco à metade. Então, vamos imaginar que dentro da corrente sanguínea, né? O paciente tomou aí um PIROXICAM e dentro da corrente sanguínea do paciente, entraram 300 miligramas desse fármaco. Está lá na corrente sanguínea do paciente, né? Quanto tempo o organismo vai necessitar para destruir essa molécula à metade? É a meia vida. Então, se entraram 300 miligramas do meu fármaco na corrente sanguínea do paciente, vamos imaginar que daqui a duas horas que eu tomei o meu medicamento, ao invés de 300 miligramas, agora eu só tenho 150 miligramas, ou seja, a metade do que entrou na corrente. Então, entrou 300 miligramas, passada duas horas, agora eu só tenho 150 miligramas. Então, duas horas é a meia vida do fármaco. Dá para entender isso? Então, esse grupo tem uma meia vida longa. Então, vamos imaginar uma meia vida longa aí de, sei lá, 10 horas? Ele demora 10 horas para diminuir na metade a concentração que ele caiu no sangue. Então, caiu no sangue 300 miligramas do piroxicam, e eu preciso, o organismo precisa de 10 horas para destruir essas moléculas, a metade dessa molécula. Então, eu tenho aí 10 horas, e passadas essas 10 horas, que eu vou ter 150 moléculas, 150, aliás, miligramas. Então, é um tempo muito longo. Então, quanto maior esse tempo de meia vida, mais fácil para o paciente também, que ele não vai precisar ficar tomando todo o tempo, renovando a dose. Basta ele tomar uma vez ao dia. Então, esse grupo é característico por isso. Tá certo? Aí, aqui, alguns comentários. O meloxicam, em doses baixas à moderada, apresenta preferência de ligação pela COX-2, e apresenta menos irritação gástrica do que o piroxicam. Todavia, em doses altas, o meloxicam perde sua seletividade e passa a inibir a COX-1 e a COX-2. Então, repare que tem alguns fármacos que, dependendo da concentração que eu tomei, da quantidade que eu tomei, ele pode estar aí inativando a COX-1 mais do que a COX-2, ou vice-versa. Tá certo? Vamos para o outro grupo, os fenamatos. Então, eles não apresentam vantagem sobre os outros AINs, como anti-inflamatório. Então, se ele não apresenta vantagem, e se ele apresenta efeitos colaterais graves, causando diarreia, inflamação no intestino, ou até mesmo anemia hemolítica, então, é preferível que eu não prescreva esse grupo de fármaco. Certo? Se ele apresenta um efeito colaterais graves, e ele não tem vantagem sobre outros AINs, então, é melhor que eu prescreva AINs mais seguros. Certo? Vamos pular para o outro. Derivado da 5-pirazolona. Então, aí está a dipirona aí dentro. Chamando a atenção aqui, que em alguns países, a dipirona sódica, ela não é permitida mais para uso. No Brasil, ela ainda é permitida, né? Ainda é permitida. Então, olha aqui. Porque ela pode apresentar efeitos colaterais graves, como reação anafilática, com sintomas na pele e mucosa, dispineia, sintomas gastrointestinais, lógico, porque vai bloquear a COXI-1, lembre-se disso, e até mesmo a ritmia cardíaca. Mas, ainda no Brasil, ainda ela é utilizada. Ainda não foi proibida, se eu uso. Coloquei aqui a Nimesulida. Então, aqui, como anti-inflamatório, ela inibe a atividade das COXIs. Então, COXI-1 e COXI-2, a mesma coisa. Por impedir o acesso do ácido aracidônico no sítio ativo das mesmas. Foi o que eu já falei. Então, vamos imaginar aqui. A Nimesulida vai entrar no sítio ativo da COXI-1 e vai bloquear. Ou vai entrar no sítio da COXI-2 aqui e vai bloquear. Quem que não vai entrar aí? O ácido aracidônico. Então, a nossa figura lá. Vamos voltar de novo, só para dar uma relembrada. Aqui, olha. Então, a Nimesulida entra no sítio ativo da COXI-1, não deixa o ácido aracidônico entrar. E entra no sítio ativo da COXI-2, não deixa o ácido aracidônico entrar nela também. Certo? Então, bloqueia as duas COXIs. Aí, aqui, eu coloquei uma informação, só para a gente ter uma ideia, que eles analisaram essa ligação. A Nimesulida, quando entra nesse sítio ativo aqui ou quando entra nesse outro sítio ativo. Então, eles fizeram uma análise da ligação, cristalografia de raio-x, né? Então, existem várias técnicas que a gente consegue visualizar as moléculas, né? Então, por essa técnica aí, eles visualizaram e sugeriram, né? Que esse bloqueio ocorre por uma ligação de hidrogênio do grupo pelado aminoácido arginina na posição 120. Então, ó, esse aminoácido aqui é a arginina, ó. Então, você tem que saber que as enzimas são proteínas, né? Então, as proteínas são o quê? São moléculas formadas por aminoácidos. Então, são moléculas grandes formadas por vários aminoácidos. Então, eles conseguiram detectar por essa técnica aí, que é a Nimesulida. Ela bloqueia esses sítios ativos aí, tanto da COX-1 como da COX-2, se ligando no aminoácido arginina daqui da própria molécula das enzimas, tá? Na posição 120, tá certo? Então, dentro de uma molécula, eu tenho um número de carbonos aí, cada um recebe um número, tá bom? Só para a gente ter uma ideia que existem essas técnicas que a gente está trabalhando hoje em dia, né? Bom, outro grupo, ó, que a gente já tinha comentado rapidinho, né? Os inibidores da COX-2 são aqueles grupos específicos, né? Botei aqui de volta ele, ó, que eu já tinha comentado. Então, são aqueles inibidores que só bloqueiam o COX-2, mas não bloqueiam a COX-1, né? Eu expliquei o porquê. Porque ele vai conseguir se adaptar no sítio ativo da COX-2, mas ele não consegue se adaptar no sítio ativo da COX-1. Tá certo? Então, de início, todo mundo queria prescrever esses aqui, né? Inibidores seletivos de COX-2 que eu comentei. Só que a prescrição está sendo diminuída. Por quê? Porque eles apresentam efeitos colaterais graves. Tá certo? Então, ó, ele colocou aqui, né? É significativamente mais seletivo para COX-2 do que COX-1. Naquele caso, né? Vai se ligar mais na COX-2 do que na COX-1. Ao contrário do AES, não inibe a agregação plaquetária. Então, isso aí, por um lado, dependendo do objetivo, seria bom, né? E não aumenta o tempo de sangramento. Então, dependendo do objetivo, também seria bom. Tá certo? Só que aí foi o que eu comentei. Eu não tinha retratado aí, mas eles apresentam efeitos colaterais graves, né? Então, esses inibidores aqui, seletivo de COX-2. Então, a sua prescrição tem que ser mais cautelosa. Bom? Então, vamos ver aqui as indicações do Zaini, né? Então, elas são um pouquinho mais rápidas agora, ó. Então, eles são indicados para febre, processo sem inflamação, né? Mas com dor leve a moderada, reumatismos, artrite, reumatóide e artrose, ataque agudo da gota, dursite, tendinites e lesões desportivas, cólica renal, disminorreia, né? E para evitar aqui, ó, a trombose, né? Para evitar o AVC, né? Que a gente já chama a atenção, ó, principalmente o AES é utilizado muito para essa finalidade, né? Porque ele diminui a agregação plaquetária. Então, vai diminuir a formação de coágulos, né? Que seriam os trombos, tá certo? Então, tem paciente que faz uso diário de ácido acetil salicílico para essa finalidade, tá bom? Só que eles apresentam reações adversas, né? Então, ó, primeira, logo, que a gente já falou bastante, ó, irritação gástrica, né? Efeito sobre o fluxo sanguíneo renal no rim, né? Comprometido. Então, paciente que tem problema renal, a gente tem que ter cuidado ao prescrever. Retenção de sódio, né? E, subsequentemente, a retenção de água. Então, se eu retenho o sódio, eu vou reter água. Ou, então, a pessoa vai aparecer mais inchada, né? Tendência para prolongar o sangramento por inibição da função plaquetária, né? Os fármacos seletivos de COX-2, ah, tá aqui, eu coloquei aqui, ó. Podem aumentar a probabilidade de eventos trombóticos. Então, o efeito colateral grave, né? Que eu tinha comentado, ó, como infarto do miocárdio por inibição da síntese de prostaciclinas. Então, por essa razão, eu tenho que prescrever com mais cautela os inibidores seletivos de COX-2, né? Vamos pular. Então, nós não vamos ler todos, não se preocupe, né? Só para chamar a atenção, que aqui eu tenho o meu zainis por grupo, ó, salicilatos, ácidos acéticos, derivado de ácidos propiônicos, né? Os oxicães, os fenamatos, né? E os inibidores seletivos de COX-2. Então, nós falamos rapidamente de cada um desses grupos. Temos que ter ideia que cada grupo, eu tenho vários fármacos dentro desses grupos, ó. E cada fármaco que está dentro desse grupo tem um nome específico e uma estrutura química também específica, tá bom? E aí, a gente sempre tem que ter em mente também, que cada um, eles, todos, eles vão ter determinadas desvantagens e determinadas vantagens. Então, o prescritor vai ter que avaliar, né, tudo isso, o quadro do paciente, vantagem e desvantagem dos zainis, para saber que zainis eu vou prescrever, tá certo? Vamos pular, vamos falar do paracetamol. Então, de maneira rápida, o paracetamol, ele também, o mecanismo de ação dele é igual dos zainis. Lembre-se que ele fazia parte do grupo dos zainis, né? Então, o mecanismo de ação é igual, tá bom? Então, aqui eu coloquei, ó, paracetamol inibe mais eficazmente a síntese de prostaglandina no sistema nervoso central do que nos tecidos periféricos. Por isso que ele tem uma atividade anti-inflamatória baixa, uma atividade anti-inflamatória fraca. Mas o que ele faz? A mesma coisa que os zainis fazem, inativam COX-1 e COX-2. Ou seja, entra lá no sítio ativo da COX-1 e entra no sítio ativo da COX-2, não deixando o ácido araquidônico entrar nesses sítios ativos, tá certo? Só que ele tem uma atuação melhor dentro do sistema nervoso central. E pouca ação, né, nos tecidos periféricos. Por isso que ele não tem a ação anti-inflamatória dele, não é muito forte. A ação anti-inflamatória dele é fraca. Então, por isso que alguns autores já estão colocando paracetamol fora do grupo dos zainis, tá? Então, aqui, ó, não afeta a função plaquetária e não aumenta o tempo de coagulação, né? É um bom substituto para o ácido acetil salicílico, né? Em pacientes que apresentam já problemas gástricos, nos quais o prolongamento do tempo de sangramento é desvantajoso, né? Ou naqueles que não necessitam de uma ação anti-inflamatória do ácido acetil salicílico. Então, vamos imaginar que eu não quero uma ação anti-inflamatória. Eu quero uma outra ação, a antipirética, por exemplo. Então, em vez de eu usar, prescrever um áine, eu vou prescrever o paracetamol. Agora, se eu quero uma ação anti-inflamatória, eu não vou prescrever o paracetamol. Eu vou prescrever algum áine, tá certo? Então, vamos pular. Vamos para o nosso último grupo de hoje, né? Então, são os anti-inflamatórios esteroides. Esses anti-inflamatórios também são chamados de glicocorticoides, né? Então, eles são mais potentes do que os aines, mas a função é a mesma, diminuir a reação inflamatória, bloquear aquela ação, aquela reação inflamatória em algum ponto, né? Aquela cascata de reações, tá certo? E o que esses fármacos fazem? Então, é a mesma ideia. Dentro desse grupo, eu tenho vários fármacos com determinados nomes e determinadas estruturas químicas. Mas o mecanismo de ação é o mesmo, tá? Então, o que eles vão fazer? Ó, eles vão imitar, vamos pensar assim, né? Que a gente chama de mimetizar. Então, eles vão mimetizar esse hormônio aqui, chamado cortisol. Então, o que é mimetizar? É imitar. Então, os glicocorticoides vão imitar a ação do hormônio cortisol. Ou seja, vão mimetizar a ação desse hormônio cortisol. Então, esse hormônio cortisol, olha aqui, coloquei que ele é o principal hormônio glicocorticoide, né? Que ele predomina no córtex humano e ele apresenta várias funções dentro do organismo, esse hormônio. E uma das funções é anti-inflamatória. Então, os glicocorticoides, eles apresentam uma estrutura química semelhante à estrutura química desse hormônio cortisol. Então, se eles apresentam uma estrutura química semelhante a esse hormônio cortisol, eles vão entrar no organismo do paciente e eles vão se ligar no receptor do cortisol, né? Desse hormônio. Então, vamos entender como é que acontece. Ó, aqui o desenho para a gente ser mais prático. Eu botei logo o desenho. Vamos imaginar aqui o meu... Bem aqui, ó. Aqui está a fármaco escrito, né? Mas vamos imaginar que seja o meu cortisol, que é o meu hormônio, né? Minha substância endógena. Quem é que produz essa substância? O próprio organismo. Ou seja, quem sintetiza essa substância? O próprio organismo. Então, o meu cortisol, o meu hormônio, o organismo sintetizou porque ele tem determinadas funções dentro do organismo. Só que para esse cortisol fazer efeito, ele tem que, ó, entrar na célula. Então, vamos imaginar aqui a membrana da célula, ele vai ter que entrar na célula e se ligar com esse receptor que eu chamo de receptor intracelular. Certo? Então, na hora que ele entra na célula, ele se liga no receptor intracelular. Isso aí eu estou falando do hormônio, hein? Do cortisol. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu não estou falando ainda do fármaco. Estou falando do hormônio cortisol, né? Que é uma substância sintetizada pela própria célula. É uma substância endógena. Então, o cortisol, ele entra na célula, se liga no receptor dele, ó. E aí, esse complexo aqui, ó, cortisol e receptor vão lá no DNA da célula e vão acoplar aqui, ó, na célula. Quando ele acopla aqui na célula, o hormônio com o receptor que ele está ligado, o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas. Ó, vai ocorrer a fosforilação de proteínas, né? Ou a alteração de síntese de proteína. Ou uma coisa ou outra, tá? Ou vai alterar a síntese. Quando eu falo alterar, vai bloquear a síntese de alguma proteína. Ou seja, vai bloquear a produção de alguma proteína. Ou vai aumentar a síntese de alguma proteína. Ou seja, vai aumentar a produção de alguma proteína. Tá certo? A fosforilação, né? O que é a fosforilação? É quando ocorre a entrada de um grupo fosfato em uma proteína. Então, o grupo fosfato, é aquele grupo que eu não coloquei aí, é o PO4. Então, é um grupo lá, formado por esses elementos químicos aí, fósforo e oxigênio. Só que eu tenho quatro oxigênios ligados a um fósforo. Então, é o PO4. Então, esse grupo PO4, que a gente chama de grupo químico, né? Ou grupamento químico, ele entra nas proteínas aí quando o cortisol entra no receptor, liga no receptor e acopla no DNA da célula. Então, ele pode causar essa fosforilação de proteínas. Ou seja, ele vai forçar a entrada desse grupo químico, PO4, em algumas proteínas de dentro daquela célula. E essa fosforilação dessas proteínas vão gerar efeitos, né? Vão gerar algumas reações bioquímicas dentro da célula. E aí, vai gerar o efeito do... A gente vai traduzir como o efeito do hormônio cortisol. Que eu coloquei aqui, ó. O hormônio cortisol exerce várias funções no organismo. Sendo a principal dela aqui a anti-inflamatória, que é o nosso caso de estudo. Tá certo? Agora, vamos pensar no fármaco. Os glicocorticoides. Então, eu já falei que os glicocorticoides são fármacos que vão causar... Vão gerar, né? Vão ter um poder anti-inflamatório. Eles são mais potentes do que os aines. E eles imitam o hormônio cortisol. Ou seja, eles mimetizam o hormônio cortisol. Para fazer isso, esses glicocorticoides vão ter que se ligar no receptor do cortisol. Então, vamos voltar para a nossa figura, né? Então, está aqui o meu receptor de cortisol. E o que é que... Vamos imaginar que agora o meu fármaco aqui são os glicocorticoides agora que o meu paciente tomou. O que é que vai acontecer com esses glicocorticoides? A mesma coisa que o que acontece com o cortisol. Ele vai ter que entrar na célula, se ligar no receptor do cortisol, que é do hormônio que a gente falou agora. Esse complexo, ó. Fármaco, o receptor vai lá no núcleo. Acopla no DNA da célula. E vai fazer o quê? Vai gerar... Pode gerar dois efeitos. Um, fosforilação de proteínas. A mesma coisa que a gente falou do cortisol. E essa fosforilação de proteínas vai gerar uma cascata de reação dentro da célula, que eu vou traduzir como efeito terapêutico. Ou ele vai alterar a síntese de alguma proteína. Está aqui, ó. A cascata de síntese de proteína. Então, quando eu falo alterar, ele pode inibir a produção de alguma proteína. Ou ele pode acelerar a produção de alguma proteína. Está certo? Então, vamos ver como ele acontece. Está aqui o mecanismo de ação dos glicocorticoides. Eu coloquei esse primeiro parágrafo maior, que é o mecanismo de ação principal. Lá vem a COX-2 de novo. Então, lembra o que os AINs fazem? Os AINs inativam COX-1 e COX-2. Bloqueiam a COX-1 e a COX-2. Os glicocorticoides, olha o que ele faz. Inibe a síntese de COX-2. Dá para entender a diferença? Uma coisa é eu falar que ela inibe a síntese da COX-2, ou seja, bloqueia a produção da minha enzima COX-2. Lembre-se que a enzima é uma proteína, então ele está bloqueando a síntese de uma proteína, ou seja, bloqueando a produção de uma proteína, só que essa proteína é uma enzima, é a COX-2. E os AINs, eles só inativam a COX-1 e COX-2, que já está produzida, já está sintetizada e circulando no organismo. Então, tentem ver, visualizar essa diferença. Então, os AINs bloqueiam AINs inativa COX-1 e inativa COX-2. O que os glicocorticoides fazem? Coloquei aqui. Resumindo, no final. Os AINs e paracetamol, que eu botei aqui extra, os AINs e paracetamol, o que eles fazem? Qual é o mecanismo de ação? Bloqueia COX-1, negativo, sinal de negativo, inibição. Bloqueia COX-1 e bloqueia COX-2. Aí, aqui, os inibidores seletivos de COX-2, eles bloqueiam só a COX-2. Negativo aqui também, para COX-2. E os glicocorticoides, está aqui, eles bloqueiam bem aqui. Os glicocorticoides estão bloqueando a síntese de COX-2. Olha aqui, produção da enzima, que vem lá do núcleo, que é o DNA, vem lá do núcleo para ser sintetizado e está aqui ela. Então, essa é a diferença fundamental. Os glicocorticoides bloqueiam a síntese da COX-2, bloqueiam a produção da COX-2. Os AINs e o paracetamol, eles só bloqueiam a COX-1 e a COX-2, ou seja, não mexem na produção da COX-1 nem na produção da COX-2. Está certo? E os inibidores seletivos de COX-2, eles só bloqueiam a COX-2. E a COX-2 não está interferindo na produção de COX-2. Então, essa é a diferença daí que eu quero chamar bastante atenção. Bom? Então, para eles fazerem isso, então é o primeiro mecanismo de ação. Então, inibe síntese de COX-2. Entendemos. Só que ele faz mais duas coisas. Mas também ele atua aumentando a síntese e liberação de anexinas, que são proteínas também. Então, eles vão fazer o quê? Aumentar a síntese de anexinas, que é uma proteína, e ele vai aumentar a liberação de anexinas. Então, eles aumentam a síntese, ou seja, a produção e a liberação de anexinas. E essas anexinas, elas vão vir bem aqui, e vão bloquear, não falei que a gente ia falar dela? E vão bloquear a fosfolipase A2. Dá para entender isso? Aumenta a síntese e liberação de anexinas, que são proteínas que vão bloquear, inativar a fosfolipase A2. Então, o que acontece quando as anexinas chegam aqui e bloqueiam a fosfolipase A2? É a mesma coisa. Vai entrar no sítio ativo da fosfolipase A2. E quando está dentro do sítio ativo da fosfolipase A2, o fosfolipídeo de membrana não consegue entrar no sítio ativo dela aqui, para ser transformado em ácido araquidônico. Então, o que esse grupo de fármaco, esses glicocorticoides, também estão fazendo? Eles estão atuando em dois pontos aí. Ele vai lá no núcleo, ele entra na célula, acopla lá no receptor intracelular, vai lá no núcleo e bloqueia a produção de COX-2. Se eu não tenho COX-2, a produção dela está paralisada ou está diminuída. Se eu não tenho COX-2, o ácido araquidônico não vai ser transformado em prostaglandina de inflamação. Então, o que os glicocorticoides estão fazendo bloqueando a produção de COX-2? Eles estão bloqueando a cascata de inflamação. Então, está parando aquela reação benéfica, que a gente falou do início que ela é benéfica. Outra coisa que ele vai fazer, os glicocorticoides, eles vão aumentar a síntese, ou seja, a produção e liberação de anexinas, que são proteínas também. Essas anexinas vão bloquear a fosfolipase A2, senão isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Vai bloquear a fosfolipase A2 e o fosfolipídio de membrana não vai ser transformado em ácido araquidônico. Então, eu estou bloqueando a cascata de inflamação em dois pontos. Bloqueando aqui, bloqueando logo aqui em cima. E eu estou bloqueando aqui também, porque eu não vou ter COX-2, então eu vou bloquear aqui. Então, ele está bloqueando aqui e aqui. Ele está bloqueando a minha reação em dois pontos, minha reação inflamatória. Outra coisa que ele faz também, inibe a liberação de mediadores da inflamação. Então, lembra dos mediadores da inflamação, daquele primeiro desenho que a gente falou? Então, inibindo aqui a liberação de mediadores da inflamação, eu vou ter menos mediadores da inflamação para poder fazer a vasodilatação dos meus vasos, para aumentar a permeabilidade capilar, para acontecer aquela diapedese. Então, eu tenho menos mediadores da inflamação, porque ele está bloqueando a liberação, ele bloqueia a liberação, então vai ser mais difícil para o vaso dilatar, aumentar a permeabilidade dele, fazer com que ocorra a diapedese. Então, eu estou bloqueando a cascata de inflamação também. Então, resumindo, os glicocorticoides, eles bloqueiam a cascata de inflamação em três pontos distintos. Está certo? Então, agora vamos um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui os efeitos adversos que os glicocorticoides geram são um pouco graves, né? Imunossupressão profunda. Então, tem paciente que faz uso diário de glicocorticoides, né? Então, o paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ele faz uso diário de glicocorticoides. Então, olha, ele está suprimido, imunossuprimido, imunossupressão profunda pode acontecer, né? O efeito anti-inflamatório que eu já falei é mais potente do que os aines, certo? Porque ele atua lá no núcleo da célula, no DNA da célula, né? Ele bloqueia a síntese da coxidose, então ele é mais potente mesmo, né? Diminui a mobilidade e atividade de neoprófilos e macrófagos. Então, lembra, essas células aí são aquelas de limpeza, que faz a diapébese, sai daquele do vaso sanguíneo, né? E vai lá para o tecido paralelionado para fazer aquela limpeza. Então, ele diminui a mobilidade dessas células. Então, elas diminuem, né? Elas não se deslocam tão facilmente na presença dos glicocorticoides. Então, ele está mexendo em tudo da cascata da inflamação, né? Olha aí, diminuição da secreção de citosinas, que também são mediadores da inflamação, né? São mediadores da inflamação. Inibição da ação dos linfócitos. A apoptose de linfócitos aumentada. Então, lembre que a apoptose é aquela morte programada. Então, ele acelera a morte aí desses linfócitos, né? Então, como eu falei ainda agora, todas as células do organismo que são sintetizadas, ela tem um tempo de vida, uma validade, né? Vamos dizer assim. E ela já tem uma morte programada, que é a apoptose. Então, vamos imaginar que eu tenho uma célula X, que ela só tem... A vida dela só dura três dias. Ela só dura sete dias. Então, ela vai sofrer reciclagem, né? Então, ele está acelerando a apoptose, aumentando a apoptose de linfócitos, né? Que ajuda lá na reação inflamatória, né? Vai causar também a replicação clonal de linfócitos. Vai gerar uma replicação clonal de linfócitos. Vai reduzir, né? Essa replicação. Então, menos linfócitos eu terei, né? O paciente terá. Diminuição da produção de anticorpos. Tudo isso ele faz, né? Diminuição da secreção de mediadores da inflamação, né? Que a gente já tinha comentado. E aí, eles são indicados para quê? Apesar de apresentar esses efeitos colaterais graves, né? Como eu falei, tem enfermidades que o paciente é obrigado a fazer o diário. Então, aqui, ó. Tipo de doença. Algumas doenças aqui, autoimune, né? Então, eles vão ser obrigados a tomar o glicocorticoide, né? Substituição do cortisol. Lembra o que é o cortisol? É o hormônio. Então, tem paciente que, por um motivo qualquer, né? Ele está sintetizando pouco cortisol, né? Então, ele parou de sintetizar aquele hormônio. Então, eu vou substituir o cortisol por um glicocorticoide. Porque ele vai fazer a mesma função do cortisol, na realidade, né? Olha aqui. Para prevenir ataques agudos de asma, né? Para rinite alérgica, né? Alguns linfomas. Então, eu tenho paciente que faz uso diário de glicocorticoides. Eu tenho outros efeitos aqui, adversos, ó. Suscetibilidade a infecções, né? Já que a imunidade do paciente vai estar baixa. Então, ele vai estar mais apto aí a adquirir alguma infecção, desenvolver alguma infecção, né? Mesmo por micro-organismos aí, ó. Inóculos, né? Ou seja, quem chama de oportunistas, né? Então, é comum você encontrar paciente com candidíase na boca, que faz uso diário de glicocorticoide, né? Então, por quê? Porque a imunidade dele está muito baixa, né? Ó, a reparação de ferida vai estar mais lenta, tá certo? Por quê? Porque ele está bloqueando a cascata da inflamação em três pontos, né? Então, a cicatrização, o reparo do tecido vai estar mais lento, né? Maior probabilidade de surgirem ferimentos, né? Por diminuição das atividades dos fibrócitos. Perda de massa óssea, né? Também acontece, né? Causando aqui, ó. Inibindo, por inibição da função do osteoblastos. Então, o paciente que faz uso diário de glicocorticoide, ele tem que estar fazendo a medição da massa óssea aqui, né? Avaliando quanto é que ele está gastando de massa óssea. Tá bom? E tem outros aqui mais graves, ó. Dependendo do tempo de uso. Então, quanto mais tempo de uso, mais graves os efeitos colaterais, né? Então, aqui eu tenho paciente que faz uso de mais de seis meses, ó. Paciente que faz uso mais de seis meses. O que é que eu vou observar? Eu vou observar todos aqueles efeitos que eu já falei e mais esses outros, ó. Né? Então, pode apresentar, ó. Supressão da capacidade do doente de fabricar seu próprio cortisol. Então, é aquele caso. Se ele faz uso diário de glicocorticoide, né? O que é que o organismo vai pensar? Que o glico... Ah, eu não preciso mais sintetizar o cortisol. Então, o organismo vai parar de sintetizar esse hormônio. Né? Então, a gente chama aí, ó. Que vai parar por feedback negativo. Então, se eu tô colocando pra dentro diariamente glicocorticoide, e o glicocorticoide faz o mesmo papel do hormônio cortisol, o que que o meu organismo agora vai começar a fazer? Parar de sintetizar o cortisol. O hormônio, tá? Então, eu posso observar aí osteoporose, que a gente já falou. Perda da massa muscular e fraqueza, né? Paciente desenvolve mesmo a catarata, né? Obesidade ou glaucoma. Bom? Aí, aqui, eu citei alguns exemplos de glicocorticoides, né? Nosso penúltimo slide, eu acho. Então, aí, eu citei alguns nomes. Então, foi só pra gente chamar atenção, né? Que cada glicocorticoide tem um nome e tem uma estrutura química e vai ter uma finalidade dentro do organismo, né? Então, nós temos que saber qual prescrever, né? O prescritor vai ter que escolher. E aqui é o nosso resumo que eu já tinha entrado e agora falado, né? Pra deixar bem claro os nossos mecanismos de ação. E a gente finaliza por hoje. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado. Não sei se tem alguém com alguma dúvida, né? Se quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto